Olá meus amigos e minhas amigas, eu queria mandar um recado para as mães, as filhas, as esposas. É porque o homem é um bicho muito danado, o homem, o masculino, ele é terrível, teimoso, machista, está na época de fazer o exame do toque retal, do PSA, para prevenir o câncer de próstata. E o homem sempre é resistente a essas coisas, por isso que eu queria falar com essas mulheres, né? A mãe, a esposa, a filha, para provocar, para que o homem faça o exame, porque se você detecta qualquer probleminha no começo, é fácil sanar, é fácil curar, mas depois se deixa a coisa aí, aí complica, porque dá até um agravante, o câncer de próstata, ele endolou, ele está ali, está indo e a gente nem está sabendo, não pensa que começou a doer, estou sentindo isso, não sente nada, não sente nada. Daí o perigo, né? Porque o câncer que mais cria óbitos em relação às mulheres é o câncer de mama, e do homem é o câncer de próstata. Então, daí o mês da campanha, para a gente conscientizar, para fazer com que as pessoas façam os exames, está certo? Vamos lá! Você é macho? Vai fazer o exame! Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje, um papo musical com Machado Júnior. Na sequência, conversamos com o doutor José Gonçalves. Vamos abordar o câncer de próstata. Agora, relaxem e aproveitem, porque o seu sarau 16 está entrando no ar! Dois amigos se encontram. E aí, cara? Está vindo de onde? Do hospital. Hospital? Tem alguém doente teu lá? Nada! O Iomar! O Iomar está lá todo quebrado, rapaz, você precisa ver! Cheio de hematomas, o olho... Meu Deus do céu! Que pena do Iomar! Iomar? Mas eu vi o Iomar ontem, numa festa agarrada com uma loura gostosíssima! Pois é! A mulher dele também viu! Olá, meus amigos e minhas amigas! Aqui na Livraria Entre Livros, com imagens de Edivan Visgueiras, Sarau 16, conversa agora com o músico, o poeta Machado Júnior. Onde nasceu o Machado Júnior? O Machado Júnior nasceu aqui! Na Teresina? Teresina! Minha mãe era baiana, né? Minha mãe nasceu na Bahia, filha de piauienses, né? Meu pai nasceu aqui, mas é filho de Campo Maiorense. O Machado vem dali, daquela região dali? Sim! Entre Campo Maior, Periperi, né? E eu sou Moraes também, né? Então, assim, minha mãe nasceu na Bahia, ali perto... Em Catu, perto de Petrolina, perto... Juazeiro. Juazeiro, na Divisa, né? Sim, sim. E veio pra cá bem cedo, adolescente, quando meu avô faleceu. Meu avô era baiano e minha avó, piauiense, de Uruçuí. Sim! E aí, Ternos? Minha infância, onde é que foi? Minha infância, eu cresci jogando bola, onde hoje é a UESP ali, né? Que era o Pirajá. O Pirajá, sim. Ali tinham vários campinhos de futebol, e assim, o Rio tem uma relação comigo, tanto é que eu acabei compondo, no final, uma canção sobre os rios. Eu demorei muito a fazer, mas quando saiu também, eu gosto muito, é uma das canções que eu mais gosto. Porque ali foi eu que, minha infância, a gente jogava muita bola e tomava banho de rio, né? Depois, ali tinham vários campinhos, não havia ainda avenida, então próximo ao iate haviam lagoas e era o Pirajá. Sim. E eu comecei a praticar esporte ali, né? Do atletismo, de manhã cedo. E ali, do atletismo, que era uma coisa mais séria, virou brincadeira, que tinha sempre apelado na turma jogar uma bolinha por ali e correr. Ali tinham vacarias, chamavam-se vacarias. Sim, sim. Eram pequenos sítios, né? Aham. E que o curtume dava um, né? Sim. Abasteciam o curtume ali, que era ao lado. Então, eu corria por ali, eu cresci na matinha, né? Com muito orgulho, 100% Zona Norte, como dizem nossos amigos, né? Eu tenho vários amigos. Ali é um berço de vários músicos, né? Sim. Vários artistas ali. Bom, então, o esportista correu por ali. Eu mudei pra onde eu cresci o resto da adolescência até a idade adulta, já depois. Mas eu nunca larguei, porque nossos parentes moravam ali próximos, né? Ah, tá. Meu avô morava no Verdão, de frente para o Verdão, que na época era a penitenciária, a famosa cadeia, né? Sim. Então, ali tinha um campo de marcha, onde tinham shows, jogavam bolas, pode falar do Paraíba, né? É, sim. E a gente ia ver a música e comecei a ouvir com minha mãe ali. Sim. Vanusa. Então, a minha infância era por ali, empinar papagaio, porque os presidiados vendiam papagaio. Sim. Pipa, né? A pipa. A pipa. E eles confeccionavam caminhõezinhos. Então, eu aprendi a empinar pipa ali, com as pipas que vendiam. Eu, com cinco anos, mais ou menos na época que eu comecei a estudar, porque eu fui alfabetizado em casa, né? Pela minha avó. E minha avó gostava muito de música, de arte. Então, assim, minha infância foi toda por ali. Quer dizer, então, que a música, a vovó tem uma importância grande, então, né? Ela, praticamente, me obrigou, né? Assim... A minha mãe estudou piano. Ah, tá. Minha história é engraçada. Acho que dá um livro. Porque meu avô, quando ele... Meu avô, ele era viajante. E quando ele se estabeleceu na Bahia, em Juazeiro, ele montou um grande armazém e comprou uma casa. E a mobília, na mobília era tanto que a dona da casa que vendeu pra ele disse assim, não só pode ficar com a parte da mobília que eu não tenho pra onde levar. Era uma viúva. E deixou um piano. Olha só. Um piano lindo de cauda. E aí, ele colocou minha mãe pra estudar. Minha avó já cantava em igrejas, né? Sim. E minha mãe começou a fazer piano. Meu avô, é... Coisas da vida, faleceu cedo. Minha avó era... Tinha 17 anos quando teve minha mãe. E com 25, 26 anos, ela ficou viúva. Viúva, sim. E aí, minha mãe ficou muito triste, deprimida e parou com o piano. E minha avó ficou com aquela vontade que minha mãe continuasse e nunca deu certo. E isso foi passado pra mim. Ah, tá. Porque ela dizia, você tem um ouvido muito bom. Eu pegava aqueles brinquedos da Hering, um acordeonzinho, um sopro e tocava. Tirava umas melodias, umas coisas. Isso com 5, 6 anos. E ela ficava com aquela coisa me dizendo. E ela gostava de cantar. Lá na minha casa, Otávio, você chegava de manhã e eu tava ouvindo música. Você chegava no almoço e eu tava ouvindo música. Minha mãe era professora de educação artística, então eu gostava muito de música, de arte. Então lá em casa eu era música o dia inteiro. E como é que o violão chegou? O violão chegou meia força, né? Porque eu sempre gostei de música, mas eu nunca me vi fazendo música. Música, sim, sim. Eu gostava de cantar acompanhando um disco, eu tinha todos os LPs. Eu deixava de comprar coisas que um garoto normal compra pra comprar os LPs que saiam no final do ano sempre, né? Naquela época era Roberto, Chico, Caetano, Gil. Meu primeiro disco foi Secos e Molhados, aquele das Cabeças, que é um disco emblemático, né? É verdade. Eu falo muito que eu tenho várias leituras daquele disco. Eu tenho um da criança que cantava o Vira, 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 Onde. Depois tem um adolescente já querendo entender a poesia do... Porque João Ricardo era um grande musicista que musicou grandes poetas, como tem... Não só João Ricardo, todos eles, né? Rosa de Hiroshima, cantada pelo Ney. Vinícius disse que se ninguém musicasse, ele iria morrer infeliz, né? Que foi um presente que ele ganhou. Vinícius declarou isso na época, né? Então, foi o meu primeiro disco. Eu tenho até hoje esse vinil. E dali passou a minha paixão. Eu ganhei uma vitrolinha. Minha mãe queria que eu me aquietasse, pra ficar quieto, pra deixar ela corrigir as provas. Bota a música. Bota a música ou me dá um papel pro menino desenhar. Eu gosto muito de desenhar até hoje. Eu desenho menos. Eu deveria ter me dedicado mais. Mas são tantas coisas que a gente vai parando. Eu mexia com um pouquinho de tudo por causa disso, dessa influência. E aí minha avó ficou naquela. Tem que tocar piano, tem que tocar piano. Falei, piano não, vó. Eu já ouvia rock and roll com 12 anos, 13. Eu falei, faça o seguinte. Me dê um violão bem baratinho. Se eu der certo, você me dá um bom. Se eu não der certo, a gente tem como doar, dar pra alguém. E aí eu escolhi um bem barato mesmo. Seria um violão talvez de 100 reais hoje. Um tonante na época. E aí comecei a tocar de ouvido mais por influência dos amigos, que tocavam quase todos. Aquela história. E eu queria escrever. Eu queria o musical que eu já escrevia. E aí... Eu não sei como foi essa transição. Eu me lembro já tocando. Eu já me vejo tocando. Em dois meses. Em três meses apareceu um convite pra tocar baixo numa banda de rock. Porque eu ia cantar nessa banda e o baixista saiu. E daí pronto. Eu nunca parei. Sempre me dedicando mais talvez à composição do que ao lado instrumentista. Hoje não. Hoje eu equilibro um pouco disso. Sim. Mas no início era a composição. Porque aqui, por exemplo, nós estamos aqui com o seu livro Aprendiz de Planador. É porque pouca gente sabe, né? Que antes de eu ser músico... Que nós já conversamos, né? Quando você lançou, nós estivemos com você lá na Música para Todos. Sim, sim. No recital que eu fiz. Nós fizemos uma entrevista com você sobre o seu livro e tudo mais, né? Quer dizer, então, você é o compositor e é o letrista, né? Exatamente. Eu tenho parcerias. Sim, claro. Mas eu estudo... O grande motivo... Você tem parcerias com músicos e você tem parcerias com poetas, né? Tenho, tenho. Em que você é o músico e às vezes você entra como compositor, né? Mas a maioria das canções são minhas. São suas. É, letra e música. Porque, na verdade, a letra veio antes. Essa coisa de escrever... Eu era filho único. Eu gostava muito de escrever. Eu era um cara muito... Na minha, muito tímido. Então, se você pegar meus cadernos do tempo do Dom Barreto... Nesse livro tem poemas que eu tinha dez anos. Eu estudava no Dom Barreto com o nosso querido Verônica, aquela turma toda. Enfim, amigos daquela época, eu fazia poesia, fazia um aviãozinho e jogava. A turma pegava lá embaixo na quadra. Pegava... Era chamada a diretoria pelas irmãs, né? Você não pode fazer isso, mas é poesia. Sim. Eu não tô pichando, eu não tô falando nada, eu não tô xingando ninguém. É poesia só. Ok. Então, você... Você falou da música dos rios, né? No começo da conversa. Dos rios, feito água, né? E aí... Eu tô curioso. Me instigou. Então, me instigou, é. Essa música... Agora é hora de você... Eu queria que você mostrasse pra gente. Essa música é uma parceria com o Edvaldo Nascimento. E foi feita na beira do rio mesmo. Sim. Ali em frente ao iate, onde havia um barzinho. Que era o barzinho do Marzinho, chamado Os Camaleões. Que havia um barzinho onde os camaleões eram... Foram acostumados a descer pra comer do lado da mesa. Ainda hoje eles moram lá, os camaleões. E aí, a gente tava lá com minha filha e minha filha olhou pra um barco e falou alguma coisa e aquilo me inspirou. Eu falei, pô, a gente pode ser a água na primeira pessoa. E aí o Edvaldo tava comigo e a gente fez essa canção. Feito Água. Feito Água é o nome? É. É. Descendo o rio vejo o sol. Se passa um barco eu ouço som. Chegando ali, passando lá. Cruzando a ponte ali sou eu. Sou eu ali em todo lugar. Se a correnteza me levar e eu outro rio encontrar. Se eu não virar enchente vou até lá. Vou ver o mar. Quando chegar vou fazer onda. Vou por aí, vou prosseguir. Vou navegar todo o planeta. Vou cantar. Feito Água. Feito Água. Feito Água. Feito Água. Feito Água. Nascimento. A música. A música. Porque a poesia era somente sua vez. É. O Edvaldo fez esse riff, né? E aí eu fiquei, a gente tava na verdade lá pra fazer uma trilha pra um musical infantil. Era pra outra coisa. Aí pintou essa ideia do Feito Água, né? Porque eu sempre quis. Esse era um sonho antigo, falar dos rios. Mas saindo desse olhar do encontro dos rios, do Troca Troca, o Parnaíba, o Velho Monge, o Puti. Quando minha filha falou isso, na época, ela falou assim, olha lá. Ela se viu no barco. É um olhar infantil, né? Claro. E mais amplo. Sim. O Décio Pignatari dizia que você tem que ser uma criança. Olhar com essa liberdade, qualquer signo. Então ela se viu no barco e eu me vi na água. Rapidamente eu peguei essa ideia e levei pra canção, pro poema. Eu sou a água na primeira pessoa, né? No final é que eu explico. Feito água, né? Porque eu falo lá, se eu não virar enchente, eu vou até lá e vou ver o mar. E quando eu chegar, eu vou fazer onda. Sim. Segure seu livro. Uma poesia pra nós dele. Eu começo com um fim. The end. Que o começo seja intenso. Que o instante seja tanto. E que o final não seja um ponto. Muito bem, Márcio. Muito bom. Hoje a gente tem as poesias mais curtas, né? Porque... É sinal dos tempos, né? Eu fui influenciado. Antigamente meu pai sabia declamar. Mas eu tenho honras. E Jucapirão. Ah! E Jucapirão. E Jucapirão, né? E Jucapirão, né? Eu li essa turma toda. Olha, eu tenho uma música e um poema que tá aí em cima de livros que eu li. Porque assim, eu fui abençoado em poder estudar no Dom Barreto. Eu tinha uma bolsa. E o Dom Barreto estimulava muito a gente pra leitura. Sim. E alguns dos livros que eu li, depois se transformaram em produções minhas, poéticas. Eu li muito. A gente lia muito. Eu tenho várias memórias. Eu releio coisas que eu tenho lá em casa, do tempo de criança. E que acabou saindo Feijão e o Sonho, que é em cima do poema, do linfo, né? Chamado Feijão e o Sonho. Original. Original. Ingeni Flessa. Eu tava releito. Minha primeira novela. Exatamente. Eu lembro de você. Eu ia falar. Eu já vou falar pro Otávio pra gente falar da novela. Porque a novela, quando eu vi a novela, eu já tinha lido o livro. Ela foi adaptada pelo Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa. Que tava começando, né? Naquele tempo o Gandhi era Dias Gomes. É isso. Jeanette Clare. Jeanette Clare, que eram os grandes. O Dias era fantástico, né? Porque ele era teatrólogo. Isso. Eu adorava Dias Gomes. Aquelas tramas, né? Eu assisti muito a novela. Dos bons tempos das novelas, né? Isso. Como Casarão. Isso. Como Os Ossos do Barão, que era hora das dez. Minha mãe não queria deixar assistir, mas eu ficava por ali, entendeu? Trilha de Zé Rodrigues, Marcos Valle, Gabriela, que é fantástica aquela novela que consegue trazer, né? Do livro. Eu tinha lido o livro, né? Gabriela. Mas eu assistia a novela, vi o filme. Jorge Amado. Jorge Amado, é. E com o Caíme fazendo toda a trilha, né? Aquilo era uma aula pra mim. Ok. A TV foi uma aula pra mim. Daí eu virei publicitário por isso. Porque eu adorava o break também. Tá. Eu não mudava de canal na hora do break, né? Eu sei, claro. Claro. Eu ficava ligado em tudo, assim. Pra ver em tudo. Eu sempre fui muito televisivo. Eu sempre ouvi muito rádio. Lá em casa a gente se ouvia muito rádio. Eu lembro de Seu Gosto da Berlinda com o Rock Moreira. Eu adorava aquela coisa já interativa quando não havia ainda conectividade, né? É, é verdade. Das cartas, de ler as cartas, né? Isso mesmo. E o tema de viola lá. Eu tenho uma... Aquela coisa... Eu gostava daquilo tudo. A comunicação, na verdade, eu descobri por acaso também com uma música, né? Foi meio que, na verdade, eu digo que eu sou um criativo. Eu não sou nem publicitário, nem música. Eu sou de tudo eu não sei um pouco. Quando o pessoal me pergunta, mas tu faz o que, meu? Eu digo, cara, de tudo eu não sei um pouco. Então, mais uma música pra nós. Vamos fazer o Feijão, já que você falou o Feijão. E você vai me dizer que se tem a ver. O professor Cinesa achou muito parecido. Ele viu muitas similaridades. Eu estive no programa dele e fiz o Feijão e Sonho. Verdade. Ele, sem ela, balão sem gás. Ela, com ele, um som de jazz. Ele, sem ela, barriga vazia. Ela, com ele, tambor na Bahia. Ele, sem ela, comida sem sal. Ela, com ele, canção do Gil. Ele, sem ela, inverno em Plutão. Ela, com ele, verão no Brasil. Ele era um, ela era outra. Ele via zoom, ela via Dutra. Ele, olhando a lua, ela, pé no chão. Ela faz sentido, ele não. Ela é poesia e todo dia ele faz canção. Pa, 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 pa. Ele, sem ela, balão sem gás. Demais. Beleza, beleza. Essa coisa que era o centro da trama de Feijão e Sonho. Ele era um sonhador, um poeta. Ele, olhando a lua, ela, pé no chão. Essa era a grande coisa da trama, do livro e da novela também. Dos personagens centrais. E eu tento falar isso. Eu fiz na estrada mesmo. Indo pro Rio, via Dutra. Lendo o livro. Depois de anos. Quando eu morava em São Paulo, eu fazia trabalho no final de semana. Eu fazia jingles numa produtora no Rio. Então eu pegava sexta-feira e ia e voltava no domingo. E eu ia lendo. Pegava o busão, né? Pegava o velho busão. Depois foi melhorando. Seis horas de viagem, né? Depois eu comecei a pegar o... Seis horas de viagem da panela. Da panela. Muita coisa. E compor. Depois foi melhorando. Aí eu já fui no carro. Depois já fui na ponte aérea. É assim. Mas foi muito bacana. Foi muito produtivo essa época. Ok. Meus amigos e minhas amigas. Infelizmente o tempo já nos pega. Olha, essa conversa agradável, o tempo passa e a gente nem percebe. O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Será o 16? Só pra vocês. Machado Júnior. Vamos fazer um pequeno intervalo para nunca esquecer. Mestre Chicanis. Ué. Vapti Vapti. Ou o Mestre Chicanis. esperando, vocês podem começar o Americanksi? Vapti 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 Vapti? Vapti Vapti. Vapti 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 Vapti. Obrigado.